Música Mais um dia vivi Vive por Teu amor Boa noite meu Pai Fala ao meu coração Se eu falhei nesse dia Peço o Teu perdão Meu Senhor, meu Pai, meu amigo Vim agradecer Esse dia que tive com amor Pra viver como irmão Se eu não fui tão perfeito O Senhor modifica o meu coração Para estar sempre ao Teu serviço E do meu irmão Boa noite meu Pai Boa noite meu Pai Boa noite Pai Eterno Boa noite meu Senhor Oh meu Pai Pinção, pinção, pinção do céu Meu Divino Pai Eterno Que alegria, que alegria estar aqui hoje Quarta-feira Dia 14 de dezembro Tá chegando Tá chegando o Natal Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho você celebra, eu celebro Nós celebramos o Natal Esse tempo de espera Ah que coisa bonita hein Esse tempo da adventa É um tempo forte De animação De vida De vida nova Tempo de espera Espera no Senhor E Ele vem Vem para nos salvar Maravilha do céu Senhor Vem Vem trazer uma vida nova Para cada um de nós E você como é que está Tá animado nesse tempo Tá feliz, tá feliz Tá preocupado Se tiver preocupado Com medo de alguma coisa Coloca tudo na mão do Senhor O nosso Pai O nosso Deus de amor e misericórdia É tempo de fé É tempo de esperança Muito mais do que qualquer espera Ah não é o esperinha É esperança É certeza de que Ele nasce E nasce no seu coração E nasce no meio de nós Não é mesmo? É bênção É bênção do céu É tempo de Natal Chegando daqui a pouquinho Oh bênção do céu E o advento Prepara o coração De todos nós E a partir de agora Você já pode Já pode ir ligando No seu telefone No telefone que aparece aqui Dessa família maravilhosa Dos filhos e filhas Do Pai Eterno Ah você liga no 62 3506 9800 62 3506 9800 O telefone é fácil Fácil, fácil, facinho É só para você mesmo Ligar Deixar seu testemunho Falar conosco Falar comigo Daqui a pouquinho A gente fala junto Aqui ao vivo Ao vivo Ao vivo Bênção do Pai Eterno E também você faz A sua parte Torna-se membro Dessa família de amor E também ajuda A construir a nova casa do Pai Manter a TV É tanta coisa Que meu Deus do céu É tanta coisa Né Rodolfo É tanta bênção É muita bênção Né? É muita bênção Eita nóis Rodolfo Você está passando Na mão da careca Você está suado O que foi? Calor? Não, não Estava coçando Assim É Você está preocupado Com a França Rodolfo? Ganhou Não, pelo contrato Estou torcendo Para a França Viu É Você tem cara De francês Rodolfo Hã? Você tem cara De francês Como é que é cara De francês? Porque o seu prato principal É um prato francês Qual? Chama Restore de Festee É Restore de Festee Você esquenta no outro dia É a melhor coisa Você esquenta no outro dia Um Restore de Festee Ou de madrugada Né? Nesse tempo e tal Que tem muita festa Você vai lá levar uma mitinha Que eu fiquei sabendo Leva para casa E no outro dia Você esquenta Um Restore de Festee Pois é É a melhor comida O melhor prato Bênção do céu E olha só gente Boa noite Para você que está aí Na sua casa E olha que coisa boa Viu Fico muito feliz Com a sua companhia Nessa noite Quarta-feira Hoje A igreja Aqui O Santuário Matriz Estava lotado Lotado de gente E olha que coisa maravilhosa Muitos fiéis Vindo Para poder louvar A mãe do Perpétuo Socorro Pedindo intercessão A ela Para que ela interceda Junto ao seu filho Nessa noite Quarta-feira Por grandes bênçãos Por um ano maravilhoso E olha Você pode participar Com a gente Através das redes sociais O padre já falou Lá do telefone Tem o portal também E aqui você consegue Falar também Através das redes sociais Da TV Pai Eterno Você escolhe Qual o melhor caminho Ou Instagram Ou Facebook Twitter TikTok Onde você quiser Onde você achar mais fácil Para você poder manusear A sua rede social Tá bom? Se você ainda não segue A TV Pai Eterno O que você vai fazer? Você vai lá no aplicativo Qualquer um desses aplicativos E aí você pega Procura a TV Pai Eterno Arroba a TV Pai Eterno Começa a seguir Tá? Para você poder acompanhar Acompanhar todas as postagens Tudo daqui De Trindade Tudo que acontece aqui No Santuário Matriz No Santuário Basílica E também na construção E também Tem tudo que acontece Na TV Pai Eterno Viu? E olha Nós temos A caixinha de pergunta Que você procura Lá no stories Lá no Instagram Da TV Pai Eterno Viu? Vai lá no Instagram Entra nos stories Da TV Pai Eterno E procura a caixinha de pergunta Lá na caixinha de pergunta Você vai escrever A sua dúvida Que você tem Sobre fé Sobre religiosidade Também sobre Trindade A devoção ao Pai Eterno Sobre música Viu? Aí você manda pra gente Pra gente poder tirar A sua dúvida aqui no ar E também Tem a questão De você mandar A sua sugestão De música pra nós Aquela música Que você quer ouvir Aqui no programa Boa noite Meu pai Tá bom? Então não perde tempo não Já pega o seu smartphone E manda o quanto antes A sua pergunta E também a sua intenção O seu boa noite Pra gente poder interagir Interagir bastante Aqui nesse programa maravilhoso Que é o Boa noite Meu pai Né, Fábio? É isso aí, Rodolfo É isso aí Benção do Pai Eterno Tempo bom Todo, tanto jeito De comunicar Tanto jeito De participar desse programa Só não participa realmente Se É Se E eu vou falar com uma família Que está aqui Vem rezar comigo Falar E dar um testemunho bonito Aqui pra gente Boa noite, filha Boa noite Tudo bem? Tudo Fala pertinho no microfone Qual o seu nome? Vanessa Tudo bem, Vanessa? Andressa e Maria Vitória Andressa e a Maria Vitória Fala bem pertinho no microfone Pra gente ouvir É Vanessa e Andressa e Maria Vitória O que você quer dar testemunho pra nós aqui? É Ela sofreu um acidente Com meu esposo Passou O avô Não foi assim Foi Passou Um acidente Um acidente Um acidente De caminhonete Ela ficou dez dias na UTI E quinze Na enfermaria Aí Olha aí a benção Que não teve nada Nada, nada Do Divino Pai Eterno Eu vou explicar pro Brasil inteiro agora Que o Brasil não tem testemunho Já teve com uma vez, não teve? Rezando Pedindo oração por ela Foi É, pela Maria Vitória Foi Ela teve com uma vez É, veja bem A Maria Vitória Essa garotinha que tá aqui Tem quantos meses a Maria Vitória? Tem um ano? Um ano e cinco meses Um ano e cinco meses Veja bem O vovô da Maria Vitória Foi tirar o carro da garagem ali E passou a caminhonete Sem ver a Maria Vitória E pegou nela Pegou Passou por lá, por cima Pegou o lado direito dela inteirinho Isso Pâncreas Rins e braço direito Então, um acidente Isso é um acidente É lógico É lógico O vovô não viu Deu uma ré ali Pegou, passou E atingiu a Maria Vitória Que ficou na UTI Quantos dias? Dez dias Dez dias na UTI Depois quinze dias internada Enfermaria E ela veio aqui rezar Pedir as bênçãos do Pai Eterno A família toda rezou E o Brasil inteiro rezou E você rezou E o mundo inteiro rezou E eu rezei Lógico Eu que no programa rezamos tanto E pedi uma intercessão De Nossa Senhora E hoje ela veio trazer a Maria Vitória Que é essa garotinha aí Amém, Senhor Amém Que coisa linda Vai, bichinho Que bênção do céu Vai, bichinho Ai, fez bichinho É, Maria Vitória Fez bichinho Que presente de Deus Que presente de Natal Que presente de Natal E Deus Que bênção do céu Quantos dias que ela saiu do hospital? Tem um mês? Não Seu sexta agora Seu sexta agora Seu sexta Que está aqui hoje Graças a Deus Mostra aí para a Andressa Como que ela está andando Que coisa boa Que ela não teve nada Não, está bom Deixando o colo da mamãe Benção do Pai Eterno Maria Vitória Gente, vamos rezar Um Pai nosso Ao nosso Deus Ao Divino Para Eterno Por essa graça Por essa grandiosa graça Por essa bênção alcançada Por esse milagre Que aqui está hoje Da Maria Vitória Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso Que cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Estou ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Obrigado Pai Eterno Muito obrigado Senhor Muito obrigado Pai Muito obrigado Por essa graça Por essa bênção Por essa vida Por essa criança Que o Senhor resgatou Por essa criança Que o Senhor Devolveu a vida a ela Muito obrigado Pai O Senhor é misericordioso Por essa família Por essa casa Por essa filha Maria Vitória Tua bênção Pai Muito obrigado Pai Amém Eu creio no Senhor Eu confio E quero a todo momento Reafirmar O teu poder A tua misericórdia Misericórdia A tua bondade O Divino Pai Eterno Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Obrigado pelo testemunho Filha Muito obrigado Eu agradeço De coração Vamos continuar rezando Um pelo outro Pela Maria Vitória Abença Pede bênção Para o Pai É com Deus Tchau Tchau Coisa linda Olha lá Bênção de Deus Deixa o microfone Com aquele rapaz lá Vamos lá Bênção do Pai Eterno Rodolfo que bênção Maravilha né padre Pai Eterno é muito misericordioso Como é que faz né Rodolfo Verdade Não tem jeito nem de falar A gente engasga Porque não tem jeito de falar É graça É bênção Né gente Brasil inteiro Está vendo aí É bênção E você as vezes Fica aí duvidando Não duvide não O amor de Deus É misericordioso A graça O amor de Deus Do Divino Pai Eterno Amém Bênção para você também E agora vamos receber um casal Que está aqui Vai participar conosco Por favor Vem cá Vem cá falar comigo Por favor Vem aqui na frente Aí Boa noite filha Tudo bem Tudo bem Qual o seu nome Vilma Tudo bem Vilma Tudo bem Você veio de onde Vilma Eu vim de Salto São Paulo Salto Sim São Paulo Interior de São Paulo Sim Bênção do Pai Eterno Para todo o povo Do interior de São Paulo É tanta cidade Do interior Que nos acompanha Ribeirão São José Salto Botucato Ah cidade demais Não vou falar o tanto Não hein Todo o interior de São Paulo Rezando conosco Capital Bênção do Divino Pai Eterno Bênção do céu É seu esposo Tá do seu lado É meu esposo Qual o seu nome Fih Passa Paulo Tudo bom Paulo Tudo bom Graças a Deus Graças a Deus É a primeira vez que vocês estão aqui Paulo Primeira vez É Veio de Salto Tá conhecendo que o santuário do Pai Eterno Recebendo as bênçãos Rezando O que você veio fazer aqui Eu vim cumprir uma promessa Que a minha esposa estava internada E estava muito ruim Sabe Daí eu pedi para o Pai Eterno Que se ela melhorasse Eu ia trazer ela aqui Amém Para a gente cumprir a promessa Amém Amém Graças a Deus Vim agradecer Vim agradecer Reforçar a fé E reanimar E reabastecir Para seguir a vida Seguir a vida Amém Amém Segura o microfone Vilma E fala um pouquinho O que você quer pedir Agradecer ao Pai Eterno Eu vim agradecer também A cura de um câncer Da minha sobrinha Ela estava com câncer No seio E foi curada Eu pedi muito para o Divino Pai Eterno Para que curasse ela E ela foi curada Ela está de alta já Amém Amém Gente Você que está do outro lado Lá Todo mundo que vem aqui Dar um testemunho Vem Vem por conta própria A gente até lá Vocês na igreja de lá Muita gente nem gosta De dar testemunho Porque Não precisa O Pai conhece A gente pede Que alguns venham aqui Porque é o momento De você que está do outro lado Também passando por essa Mesma situação que ela passou A sobrinha passou E as vezes está precisando Se apegar A um motivo maior Para poder caminhar A sua vida E está faltando Então esse testemunho Os testemunhos arrastam E fortalece a fé De todo o povo cristão Então por isso que a gente Convida alguns Para dar testemunho Mas esse programa É um programa de interação É um momento de interagir Entre nós Vocês que estão em casa E juntos Rezarmos uns para os outros Porque a certeza Que o Pai Eterno Derrama bênção e graça Não é por meio Desse programa não É por meio da vida É por meio do dia a dia É na certeza Da graça Do Divino Pai Eterno Lógico que esse programa É importante Porque ele propaga Essas maravilhas Essa bênção do Pai Eterno Para o Brasil inteiro Mas não é por ele É porque você tem fé Pela sua fé É pela fé dessas meninas É pela fé desse pai Desse esposo É pela fé da mãe Da avó Daquela criança Que saiu daqui agora É a fé Jesus disse Tua fé te curou Te salvou Vai em paz Levanta Anda Pega tua cama Tua vida E caminha E hoje a Vilma Com o Paulo Vem lá de Salto De São Paulo Dar esse testemunho O que você espera Para 2023 Vilma? Eu espero Que as pessoas Consigam a cura Que elas tenham Bastante fé Que a gente teve fé E a gente conseguiu E que Deus é verdadeiro Amém Continue curando Continue abençoando Continue curando E abençoando Toda nação Amém E o que você espera Para 2023 Paulo? Eu espero Que todos tenham Fé E siga a caminhada Com Deus Alcance a benção Do céu Forte E traga muita benção Do céu para todos Amém Vamos rezar junto Ave Maria Nós três Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogais por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Qual o nome Da sua sobrinha Que alcançou a graça Pâmela Pâmela Pai eterno Obrigado pela vida Da Pâmela Obrigado por o Senhor Recuperar a vida Da Pâmela Pai Obrigado pela vida Da Vilma Do Paulo E toda esta família O Senhor é santo Pai Santo é o Senhor Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Obrigado gente Obrigado Vilma Obrigado Paulo Vai com Deus filho Volto sempre Tem cara Corintiana E o Paulo Sei não Sei se não é não Tem cara Benção do Pai Eterno Benção do céu Vamos pro intervalo Vamos pro intervalo E nós temos mais um testemunho Temos mais palavras Temos mais amigos Pra falar com a gente Agora e agora Esse programa hoje Tá maravilhoso Maria cheia de graça Não teme o que possa vir Palavra de Deus não passa Sem tudo antes flore Na casa de Nazaré Um sim ecoou sereno Na casa de Nazaré Deus mesmo se fez pequeno Na casa de Nazaré Maria cheia de graça Maria cheia de graça Não teme o que possa vir Palavra de Deus não passa Sem tudo antes flore Na casa de Nazaré Um sim ecoou sereno Na casa de Nazaré Deus mesmo se fez pequeno Maria foi resistente Falou pelo povo seu O braço do prepotente O braço do prepotente Deus mesmo desmereceu Na casa de Nazaré Um sim ecoou sereno Na casa de Nazaré Deus mesmo se fez pequeno Amém, amém Que canção maravilhosa, Rodolfo Canção maravilhosa É a canção do advento, Rodolfo? É do advento Canção maravilhosa, Rodolfo Bonita demais Maravilhosa Na casa de Nazaré Um sim ecoou sereno Na casa de Nazaré Deus mesmo se fez pequeno Olha que lindo, né? Que maravilha, Rodolfo Que maravilha Linda demais Canção maravilhosa É para meditar mesmo Exatamente Para meditar e rezar E orar a sua vida E abençoar e agradecer O Pai Eterno Você está em casa aí Pensando o que? Pensando em fazer o que? Ah, eu vou fazer uma ceia natalina Eu vou fazer uma janta Eu vou convidar uns parentes Tudo bem Isso é bacana demais É muito bom Muito bom reunir a família Os amigos É ótimo Eu gosto Eu faço sempre que posso Mas O centro do Natal É o seu coração É o perdão A todos É o perdão É o coração aberto Sincero Cheio de Deus Onde o menino de Deus Venha nascer Abre o seu coração Tenha fé Tenha fé Anime Reze Agradeça Seja generoso Seja generoso Reparta o pão Reparta a sua vida Seu tempo Seja um homem de fé Uma mulher de fé Amém? Benção do Pai Eterno Benção de Deus E eu vou falar com um amigão nosso Que está sempre aqui comigo Na missa E agora ele vem falar comigo aqui Boa noite meu amigo Ô padre O senhor está firme Beleza Graças a Deus Bom demais Tudo bem Padre João Boa Bom demais Graças a Deus O Brasil inteiro O Brasil inteiro está querendo saber O nome do senhor É Marcos José Meneghel Mas o pesidônimo É Marquinhos Meneghel Famoso não Só daqui a tanto Marquinhos Meneghel Trabalha com comunicação Com benção Com tudo Marquinhos O que você faz da vida Para nós? Fala aí para o povo Padre Depois de uma longa jornada de trabalho Hoje eu faço rádio Na rádio da minha comadidária Na Trindade FM A qual nós transmitimos todos os domingos A missa A Santa Missa Um abraço a comadidária E aos domingos Das sete a meio dia Eu faço Eu comunico com o programa Marquinhos Meneghel Através da Trindade FM Trindade FM Trindade FM Uma rádio aqui de Trindade Abençoado Eu posso falar Não tem problema Não quis que não Porque a rádio da Trindade FM É da Dária Transmite a missa Transmite a festa de Trindade Transmite tudo que a gente pede E aviso do padre Faço feijoada aqui Eu digo Ô Dária Me avisa aí Ela anuncia E vende ingresso É rádio É mais do que Muito mais do que Muitas comunitárias É rádio do povo Rádio Marquinhos Como é que você está? Você está bom? Graças a Deus Há 15 anos atrás Padre Eu tive um câncer Na próstata Certo Aí eu segurei Na mão de Deus Com a mão esquerda E com a mão direita Eu segurei nos homens Na medicina E hoje estou aqui Praticamente curado Graças a Deus Graças ao Divino Pai Eterno Graças a Deus É importante isso E o Marquinhos Falou uma coisa Importante para você Que está do outro lado Porque as vezes Também a gente Por uma questão de fé Ou de religião Dependendo da religião De quem é As vezes eu falo assim Ah não vou no médico Não Deus é que vai curar Tem que ir no médico Tem que ir no médico Tem que ir no médico Tem que vacinar Tem que tomar cuidado Não é Marquinhos? É paixão Segurar na mão de Deus Com a esquerda E na mão direita Com a mão na medicina E é ele que nos dá a medicina Toda ciência vem de Deus Vem do Espírito Santo Toda ciência Sabedoria Para os homens evoluírem Eu vejo tão bonito Marquinhos Esses rapazes que Quando perde a perna Coloca aquela prótese E hoje as prótese Estão tão avançadas Que os caras são corredor Correndo Estão disputando São Silvestre Não O pessoal está mais rápido Que quem tem dois pés normal É uma medicina Isso é bonito 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 demais É bênção de Deus Marquinhos O que você espera Para 2023 Um ano com muito otimismo Muita união Entre os povos E vamos pedir ao divino Pai eterno Que traga a luz Que traga fraternidade E acima de todos Os nossos atos Muito amor Muito amor Amor Muito amor Porque tudo que se faz Com amor É perfeito Chega na perfeição Não é Padre? Amém Tudo Amém Marquinhos Tudo que se faz com amor É perfeito sim Porque a gente Quando faz com amor A gente se entrega A gente não olha só para a gente A gente não olha só para o umbigo da gente A gente entrega de cor e alma Com certeza Eu faço o programa meu Com muito amor Muito bem E na presença de um Deus lindo E maravilhoso também É um sucesso Tanta gente gosta de ser E até hoje está Firme Graças ao bom Deus Firme Vamos rezar a Ave Maria Juntos? Vamos Vamos com o maior prazer Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nossos pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Oh voz sadia Oh voz sadia Oh voz sadia Oh voz abençoada Graças a Deus Vai com Deus meu irmãozão É um presente que Deus me deu A comunicação ele deu de promo e carimbou A voz um presente de Deus também E para a vida inteira É Com certeza Obrigado Marquinhos O programa é seu Pode voltar o que você quiser Sinto muito honrado de estar na casa do pai Amém Porque a igreja é de Deus Amém 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 Marquinhos Fica com Deus Obrigado meu irmão Muito obrigado Benção do céu Benção do céu Tenho a prazer Uma alegria De falar com o Marquinhos Que a gente ouve na rádio Desde quanto tempo Desde criança E aí Encontrei esse homem aqui Rezando conosco Que é benção do Pai Eterno É benção de Deus E vamos para o intervalo Mas já voltamos É vai, 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 vai Voltamos já Ouve-se na terra um grito Do povo um grande clamor Senhor, abre os céus Que as nuvens chovam Salvador É o nosso canto de amor e esperança Que toda a terra proclama também E a nossa voz não se cansa Vem, Senhor Jesus Vem Ouve-se na terra um grito Do povo um grande clamor Senhor, abre os céus Que as nuvens chovam Salvador Para que o mundo Descubra a mensagem A boa nova da paz e do bem Temos a mesma linguagem Vem, Senhor Jesus Vem Ouve-se na terra um grito Do povo um grande clamor Senhor, abre os céus Que as nuvens chovam Salvador Benção do Pai eterno Benção do céu Tempo maravilhoso do advento Tempo da espera Do Cristo que vem Ele vem nascer Ah, você não adianta dizer Que não vem Que ele vem Mesmo que você feche seu coração Fica aí Brutos Burrado Chateado Não adianta Ele vem Ele vem Não adianta dizer Falar assim Ah, não vou celebrar o Natal Ele vai vir assim mesmo E vai nascer E se você não abrir a porta Ele vai nascer lá no seu quintal Igual nasceu no estábulo É Ele vai nascer Ele bate na sua porta Bate no seu coração Abra a porta Larga de endurecer o coração Creia no Senhor Ele vem E vai nascer na sua vida Amém E a partir de agora Você pode continuar ligando Nem A partir não Você pode continuar ligando Nesse telefone Que todos nós temos aí Que é o telefone Que fazemos contato E mantemos esta Esta TV aberta Mantemos esta TV funcionando As nossas Grandes obras A nova casa do Pai Eterno E tanta coisa mais Obras sociais Projetos E tantas crianças Assistidas Idosos Ixi Ó, por dia São mais de mil crianças Muito mais Eu não conto o CESP O centro social Com todos eles São muitos Crianças atendidas Idosos Tudo isso que só ajuda Viu O telefone é esse aí 62-3506-9800 62-3506-9800 É o telefone Para fazer o cadastro Tornar-se membro Desta família de amor Ajude-nos O pouco com Deus é muito O muito sem Deus é nada O muito sem Deus é nada O pouco com Deus é muito Contamos com você Rodolfo 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 Tem alguém aí Nas redes sociais? Sim, padre O pessoal Sempre participando Através das redes sociais Da TV Pai Eterno Pelo Instagram Facebook Twitter TikTok Sempre 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 E também Se você ainda não se inscreveu Lá no canal da TV Lá no YouTube Se inscreve agora Para você poder acompanhar Todos os vídeos Inclusive Do Boa Noite Meu Pai Tá certo? Que fica sempre lá Depois No outro dia Por exemplo Amanhã já estará O programa de hoje Lá no YouTube Para você poder Assistir novamente Tá bom? E olha Vamos lá Mandar super abraço Aqui Para um monte de devoto Muito bacana Que manda sempre abraço Pede oração Começando aqui Pela Maria Silva Mariana Ela deixa registrada Sua participação E ela diz assim Que o Divino Pai Eterno Abençoe todos nós Trazendo a paz Ao mundo todo O Guilherme Gomes Lá do Tocantins Diz assim Que sempre acompanha A TV Pai Eterno E pede as bênçãos Para a sua vida A Fernanda Lemes Diz assim Boa noite Peço oração Pela família Do Monsenhor Jonas Habib Também o Mauro Júnior Está acompanhando o programa Com sua família A Valéria Alves Diz que está assistindo Ao programa A Rosalima Teixeira Pede oração Para o seu irmão E para o ano de 2023 Muito melhor A Iranil de Osvaldo Mandou a seguinte mensagem Peço oração Pela minha família Assisto todos os dias E amo também O Almanac Com a Caísa Que beleza Show de bola Também a Júlia Deixa um super boa noite E também pede orações Para ela E para toda a sua família E a última aqui Padre A Margarete Ela agradece ao Pai Eterno Por todas as bênçãos Recebidas É tanta bênção É tanta gente Mandando mensagem Rezando conosco O povo bom O povo abençoado O povo de Deus O povo que reza conosco Todos os dias Pela TV Pai Eterno Ó Um abraço Um grande abraço Você que reza comigo Que reza conosco É bênção do Pai Eterno São tantas mensagens Que a gente tem E o destaque Do dia de hoje É o programa Eclésia Às 21h30 O programa Eclésia De hoje É um programa De catequese Que aborda temas Relacionados À fé católica Onde conduz O telespectador A uma formação cristã Você não pode perder Que hora que é o programa Eclésia Padre? Hoje Hoje Quarta-feira Nove e meia Agorinha Acabou o programa Boa noite Meu Pai Tem a novena Depois E depois O programa Eclésia A casa do Pai Mantém a TV Pai Eterno Com tantos colaboradores Famílias Trabalhando E também Crianças Idosos E a Vanessa Vai mostrar isso Hein? Vanessa Aí no centro social Mostra pra nós A preparação do Natal Lá no centro social Vanessa E nós estamos aqui hoje Pra mostrar a realidade Da preparação do Natal Aqui nas obras sociais E quem nos acolhe aqui É a educadora social Rizulene Seja bem-vinda Na Lá da Vota Muito obrigada Rizulene Explica pra gente O que as obras sociais Se preocupam Quando vai ensinar Para as crianças Esse sentido do Natal O que muda Aqui nas obras sociais Nesse tempo Então O mês de dezembro Pra gente É um mês muito especial Aqui pra nós das obras Porque a gente trabalha Com eles No tempo do advento Que é a preparação Para a chegada do Natal E a gente já inicia No começo do mês Mesmo Com os enfeites Natalinos A gente monta o presepe As crianças ajudam a gente A estar montando A árvore de Natal Que é um símbolo Muito importante Do nosso Natal No mês de dezembro Então a gente Trabalha muito bem Essa questão Do advento Que é a chegada A preparação Para a chegada Do grande dia Que é o nascimento De Jesus Cristo E é até importante Rizulene A gente mostrar Essa realidade Para as crianças Do verdadeiro sentido Do Natal Que não é só Essa parte comercial Mas é de toda Uma espiritualidade Que envolve Nesse tempo de Natal Não é isso? É verdade Então a gente trabalha Muito aqui A parte da evangelização Com as crianças A gente trabalha Muito isso com eles Que o Papai Noel O Papai Noel existe sim Mas que ele é Um símbolo A gente trabalha O verdadeiro significado Do Natal Que é o nascimento De Jesus Cristo A gente sempre trabalha Isso, frisa isso Com as nossas crianças Que é importante É importante o Papai Noel O presente sim Mas também A gente trabalha Muito a importância Do verdadeiro significado Do Natal Que é o nascimento De Jesus Cristo E hoje vocês podem ver Que está acontecendo Um evento aqui Atrás de nós As crianças estão fazendo o que? Explica para a gente Então hoje A gente está finalizando A noveninha de Natal Que a gente começou Foi cinco dias De preparação E hoje a gente Estamos aqui reunidos Com ele Em frente ao nosso presépio Para a gente finalizar Fazer o fechamento Que é a celebração final Da nossa noveninha de Natal Nós tivemos Uma semana inteira De preparação Para hoje A gente está fazendo A celebração do Natal E essa novena de Natal Gente, ela é preparada Pela Escala Editora Que é dos missionários Redentoristas E que com todo carinho Tem a novena Para os adultos E tem direcionado Para as crianças E as crianças participam Como que é? A participação delas Muito boa Elas sempre participam Inclusive essa semana A gente saímos Para a casa De algum dos nossos assistidos Fizemos a noveninha em casa Com a família Juntamente com a família E a participação das crianças É muito boa Aqui no nosso centro Olha só Quanto que é importante O que a Rezulene falou Vocês levaram a novena Saíram do centro E foram para a casa Da criança Fomos, nós fizemos A noveninha também Com a família Dois dos nossos assistidos Foram contemplados A gente fomos Nas casas deles Fizemos a noveninha De Natal Reunido com a família deles Olha que maravilhoso E uma das preocupações Das obras sociais Não é somente a criança Mas é a família É a família No todo A gente trabalha Essa parte também Porque não é só as crianças Que a gente tem aqui Como assistido A gente tem as oficinas De hidroginástica As oficinas de costura De informática Abrange todo esse público E os pais podem De certa maneira Participar Participar no sentido De conhecer De dar sugestão De estar mais próximo Aqui desse acompanhamento Das crianças Sim, a nossa gestão É uma gestão bem democrática Os pais sempre participam Eles estão envolvidos Por exemplo A próxima semana A gente teremos A nossa cantata de Natal Que é a finalização Do mês de dezembro Todas as famílias Vêm Todos participam É bem participativa A participação dos pais Com as nossas crianças E me conta mais Sobre essa cantata de Natal Rizulene A cantata de Natal É uma grande preparação Que a gente faz No final do ano Todos os anos A gente faz aqui A cantata Com os nossos assistidos E aí é um evento lindo Maravilhoso É um evento aberto Para a família Para os pais Dos assistidos Para outras famílias Para outras pessoas também Que queiram estar vindo É um evento muito importante Muito esperado As crianças A gente prepara A gente fica o mês inteiro Preparando o ensaio Com elas Figurino Aí é um dia Eles ficam muito empolgados Nesse dia A gente também Como colaboradores A gente fica aguardando Esse dia Que é a cantata de Natal E eu já vou aproveitar A sua deixa Viu Rizulene E vou falar para você Querido devoto evangelizador Que nós estaremos aqui presentes Para mostrar essa cantata Esse dia de festa De celebração Isso faz parte também Do ensino pedagógico Para a criança A gente trabalha aqui A questão da evangelização Com as crianças E isso é muito importante A gente está fechando Com chave de ouro Em nosso ano letivo Com eles Ai que maravilhoso Aí depois entram de férias E retornam O ano que vem E aí já tem um período Que eles têm um recesso Do final de ano As crianças ficam em casa Descansam E depois em janeiro Retornam Todo mundo retorna Com força total E aqui Qual é a faixa etária Das crianças Que estão aqui presentes? Então o nosso público Com as crianças A gente atende De três anos A quatorze anos Aí depois dos quatorze anos Aí eles têm As outras oficinas Que são oferecidas Cedras ginásticas Tem a natação também Entre outras oficinas Mas a faixa etária é essa E aqui tem uma preocupação Também com a alimentação Dessas crianças São servidas Quantas refeições? Como que é o dia a dia delas? Então aqui No nosso dia a dia Nosso centro Aqui eles são oferecidos Diariamente Para as crianças Quatro refeições total Sendo uma na entrada E outra no final Cada turno Então é quatro Porque é duas de manhã De manhã é o café da manhã E o almoço E o almoço A tarde é o primeiro lanche Na chegada Eles recebem o lanche E para sair também Nas quatro horas Eles recebem o reforço A janta Para a gente já estar Indo para a casa Bem alimentados Ah, então a gente vai acompanhar Um pouquinho Dessa novena de Natal Vamos juntos Música Em nome do Pai, 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 do Espírito Santo Amém Viver o coro no meio de um sorriso, que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus amou. Pensar como Jesus pensou, viver como Jesus vive. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E a cegar ao fim dos dias, em que eu dormiria, muito mais feliz. Muito bom, muito bom Vanessa Lobo, que coisa boa, as crianças aí do nosso centro sociais, sempre animadas. Preparando o Natal então, maravilha. Natal e criança se misturam, Natal e criança são duas coisas que realmente se misturam. É bênção, é tempo bom, criança espera o Papai Noel, espera o presente, o brinquedo. E a gente tem que ensinar as crianças a rezar também, o verdadeiro significado, que é Jesus Cristo. É lógico, é lógico, nossas obras sociais sempre fazem isso, mostrar o nascimento do menino Deus. Benção do Pai Eterno, Vanessa. E agora a gente vai para o momento de oração, hein? Momento forte em que a gente abre o nosso coração diante de Deus, coloca o nosso coração diante do Senhor. Deixa Ele nos instruir, nos orientar, o Seu Espírito Santo também estar em nós. E pedir a Ele, lógico, cura, bênção, a realização dos nossos projetos, nossos planos. E também a nossa capacidade de amar e de perdoar o próximo. Rezemos juntos. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer Que não estou só nessa batalha entre o bem e o mal A cada nova experiência Eu sou know aniejota entre o bem e o bem e o bem. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto